O silêncio de uma pessoa pode ter diferentes significados. Dependendo do contexto e da relação entre as pessoas envolvidas, aqui estão algumas possíveis interpretações. Reflexão ou meditação. A pessoa está refletindo ou meditando. A pessoa pode estar refletindo sobre algo importante ou meditando. O silêncio pode ser um sinal de introspecção e autoanálise também, tristeza também ou depressão. Em alguns casos, o silêncio pode indicar que a pessoa está triste, deprimida ou passando por um momento difícil emocionalmente. Raiva ou ressentimento. O silêncio pode ser uma forma de lidar com a raiva ou o ressentimento também. A pessoa pode estar evitando falar para não dizer algo que possa se arrepender. Então ela se cala. Cansaço ou sobrecarga também. A pessoa pode estar cansada ou sobrecarregada e simplesmente não ter energia para conversar ou interagir com as outras pessoas. Desinteresse ou desaprovação. O silêncio pode indicar desinteresse ou desaprovação em relação à situação ou conversa em andamento. Respeito ou espera. A pessoa pode estar sendo respeitosa, esperando sua vez para falar ou dando espaço para os outros se expressarem. Intimidação ou timidez. Olha só. Algumas pessoas ficam em silêncio quando se sentem intimidadas ou são naturalmente tímidas. Foco e concentração. A pessoa pode estar concentrada em uma tarefa ou pensamento e o silêncio é uma maneira de manter o foco dela naquilo que ela está focada. Está pensando. Processamento de informações. O silêncio pode ser necessário para processar informações complexas ou emocionais. Desejo de paz e tranquilidade. A pessoa pode simplesmente valorizar a paz e a tranquilidade que o silêncio proporciona. É importante não tirar conclusões precipitadas sobre o silêncio de alguém. A melhor maneira de entender o que o silêncio significa é comunicar-se abertamente e, se apropriado, perguntar diretamente à pessoa sobre seus sentimentos e pensamentos. É simples assim. E, se apropriado, perguntar diretamente à pessoa sobre seus sentimentos e pensamentos. Justiça, por favor. E, se apropriar, perguntar diretamente à pessoa sobre seus sentimentos e pensamentos.